Bom dia chicos e chicas. Hoje vamos conhecer o Glaciar Pastore. É um glaciar que ele só tem mais três anos de vida por causa do descongelamento das calotas. O lugar mais alto que a gente vai em Huaraz fica cerca de 5.000 metros de altitude. Então hoje a gente deve sentir um pouco mais os efeitos da altitude e tal. A gente veio pra cá e a gente teve que tomar chazinho de coca. Dois chás de coca e comprar também folhas de coca. E é isso. Partiu o Glaciar. Como é que eu faço? Três? Cinco. Cinco? É, só pra mascar. Isso. Tá aqui na boca e a masca que não pode. Tá aqui a gente. Vamos lá, vamos lá. Chegamos no pico, é cansativo, um Caymmi andando, subida, um Caymmi e meio, um Caymmi e meio, é, mas vale a pena, a gente está chegando agora no pico ali, 5 mil de altitude, o coração está pulando aqui, mas a vista compensa. Música Olha a velocidade que ele está descongelando, bonito mais triste, se você quer conhecer, por favor, venha o mais rápido possível, só vai durar mais 3 anos, no máximo. Música É incrível como cada viagem abre horizontes em nossa mente. Nos deparamos com o desconhecido, com o frio na barriga, com os nossos limites e até mesmo com os nossos medos. Nos deparamos com nós mesmos. Música Dias de autoconhecimento, tantamente fora da nossa zona de conforto. Música Várias aventuras. E essas aventuras e a troca de experiência que nos moveu a conhecer esse país tão rico chamado Peru. Música E essa região tão imponente chamada Huaraz. Música Música A Laguna Paron é um daqueles lugares em que nós somos abraçados pela natureza e toda a sua grandeza. Música Música Meu cabelo na cara. Música A energia do lugar é sentida em todas as cores que nos moveu. Música Música Tentando Música Pelo frio, pela velocidade das nuvens, pelo reflexo na neve, altura daquelas montanhas enormes e pela cor da água. Em instante de conexão, nós fazemos parte dela e ela faz parte de nós. Tchau! 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 Tchau!